Hoje o Café da Manhã com o pastor Genivaldo Andrade, pastor da Igreja Batista de Itapema, Guarujá. Queridos amigos, que alegria estar participando do Café da Manhã com o pastor Cleverson do Vale. Quero chamar sua atenção para Mateus capítulo 7, versos 13 e 14 que diz Entraem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz a pernição e muitos são os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho é apertado e são poucos que o encontram. Quatro afirmações bíblicas. A primeira, nem todos serão salvos. Sim, não existe salvação universal. A Bíblia fala de dois caminhos, duas eternidades, duas portas, dois destinos onde cada um estará eternamente. Segundo a afirmação, a maioria se perderá. Sim, larga é a porta, espaçosa é o caminho e muitos são os que entram por esta porta, por este caminho. Da mesma forma diz a Bíblia e nós entendemos que nem todos serão salvos. Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus. E a quarta afirmação, hoje pode ser a sua última oportunidade. Sim, aquele homem rico que confiava nos seus méritos, um insensato, ele pensava em muitos anos. Mas Deus disse, louco, se nesta noite eu pedi a tua alma o que tens preparado, para quem será? Portanto, abra o teu coração, recebe a Jesus enquanto há tempo e seja mais que um religioso, alguém que vive para a glória de Deus. Deus te abençoe.